na noite Ipanema. 10 horas e 22 minutos, daqui a pouco a gente vai bater um papo muito legal com a fonoaudióloga doutora Vanessa Fonseca Gardini, ela que vai falar sobre algumas dicas pra você perceber se o seu filho, se o seu sobrinho, seu neto, enfim, a criança da casa pode apresentar alguma deficiência auditiva. É muito mais comum do que a gente imagina nessa época de volta às aulas. Pode ser esse um sinal aí pra aquele déficit de atenção, vamos falar também sobre muitas crianças que são uma belezinha, né, Roberta? Falando errado, tipo cebolinha, sabe? É bonitinha. Mas pode ser um sinal de problemas, então a gente vai conversar com a doutora Vanessa, ela já tá no estúdio e daqui a pouco entra ao vivasso com a gente. 10 horas e 23 por falar em ao vivo, vamos para o Mundo Digital. Mundo Digital. Oferecimento PoxNet, a internet na velocidade que você precisa. É isso mesmo que você ouviu, conversando agora com a gente ao vivo por telefone, ele, o Eduardo Godinho, ele que é diretor da PoxNet e sempre chega uma vez por semana trazendo algumas curiosidades, algumas dicas sobre o Mundo Digital. E a gente vai falar hoje sobre como o calor pode prejudicar os equipamentos eletrônicos, principalmente os nossos celulares, celulares que valem mais que o computador de muita casa. Não é mesmo, Eduardo? Boa noite. É isso aí, Tiago. Boa noite, pessoal da Rádio AIS, nossos ouvintes. Vamos falar sobre qual que é o cuidado que a gente tem que ter com nossos aparelhos celulares, tablets, e como o Tiago propriamente falou, que custa mais que um notebook, um PC, né? Exatamente. Então, o que acontece? O pessoal tem mania de esquecer o celular dentro do carro. Quem que nunca esqueceu? Vamos falar a verdade. Eu mesmo esqueci várias vezes. Eu esqueço direto. Então, mas nesse calor que está fazendo a nossa região acima dos 35, 17 graus, vamos falar sério, né? Dentro do veículo, exposto ao sol aí por média de duas horas, acredite se quiser, Tiago, ele pode chegar perto dos 100 graus, dentro do carro. Que isso! Exatamente. Imagine agora o celular dentro do porta-luva. Quanto que notifica a temperatura lá dentro? É um forno, né? Exatamente, é um forninho micro-ondas lá, só com o seu celular. Só que poucos sabem que a temperatura limite de um celular hoje é na média dos 100 graus. Que já é muita, né? E o que acontece? Essa marca de 100 graus é porque a partir disso começa a derreter tudo? Qual que é o problema nesse caso, Eduardo? O que acontece é o seguinte, os componentes que compõem o celular em si, desde a bateria, a tela de cristal líquido, eles têm um limite de temperatura. Por exemplo, o celular que só mais tem no mercado hoje que é o iPhone, né? A tela dele é colada a uma temperatura de 50 graus. Ou seja, se ele passou de 100 graus dentro do porta-luva, com certeza você vai perder seu iPhone. Entendi. Inclusive, mas o iPhone é dedo duro, né, Eduardo? Porque o meu já me avisou uma vez, eu estava tomando sol, olha a ideia, tomando sol com o celular do lado, né? Porque não pode perder o post no Facebook para fazer inveja para as amigas, né? Ah, está na piscina. E ele avisou, falou, olha, vou desligar porque está muito quente. Exatamente, ele quando chega na temperatura dos 50 graus, ele desliga. Só que isso me impede que ele passe dos 50 e chega a descolar a tela e vazar o pessoal líquido. Isso, alguns celulares mais tops de linha têm esses recursos, mas não são todos. Por exemplo, se você deixar o celular lá exposto dentro do carro a uma temperatura elevada, ele pode até chegar a explodir a bateria. Isso acontece, a gente vê até os casos internais, imposto do Facebook, pessoa que explodiu o celular dentro do bolso. É quase meio que comum isso a gente acabar vendo no mercado. É, porque assim, você pega cidades que atualmente estão apresentando aqueles índices acima dos 40 graus, 42, 43 graus. Isso aí potencializa de uma maneira que a gente não acredita, né? Não, o negócio não é brincadeira. A gente pensa que o celular é de ferro, cai no chão, não quebra, mas a temperatura é um grande vilão para os nossos aparelhos. Celular, tablet, que a gente... Muitas vezes a gente vai fazer uma reunião com coisa rápida, deixa o tablet no carro, fala, eu pego na volta. Quando chegar, pode ter o tablet com o cristal derretido, que é o cristal líquido da tela, a bateria pode inchar, você perdeu o rendimento, o tempo de vida da bateria. Isso realmente é uma coisa que vem acontecendo no calor, e temos que tomar cuidado. O que a gente pode fazer para evitar isso aí? Maravilha. E Eduardo, é legal você dar essa dica, porque isso a assistência técnica, né? Aquela garantia não cobre muitas vezes, né? Não, com certeza não. Ele vai falar que foi excesso de temperatura, alguma coisa do gênero para não cobre a garantia. Que com certeza não vai ter essa cobertura, né? Porque, vamos dizer assim, é quase que meio que mal uso, né? Você deixou o celular em uma temperatura elevada do que ele comporta. Então, tomar cuidado. Ficar de olho, então, com o sol e temperaturas muito altas com o celular. O pior que tem hoje que a gente pode acontecer, realmente, é esquecer o aparelho dentro do carro, ou deixar numa mesa, num fim de semana, na praia, numa piscina, deixar ele na mesa com o solzão batendo lá o tempo todo. E se isso acontecer, qual que é a dica que a gente tem? Desliga o aparelho, deixa na sombra, deixa ele esfriar, aí você torna a levar novamente. E, se possível, tirar a bateria. Alguns aparelhos ainda é capaz de tirar a bateria. Então, seria legal, se acontecer esse caso de subir a temperatura elevada, tirar a bateria e deixar ele descansar um tempinho. Só após isso você liga, para não correr risco de danificar o seu aparelho. Muito bom, muito bom. E outra notícia que você passou, que também é bem legal, Eduardo, na nossa pauta de produção, foi que tem um cara que desenvolveu um jogo, o cara estava faturando 50 mil dólares por noite, e o cara resolveu desistir porque estava viciando demais os usuários. É, aquele ditado, mais ou menos por aí, aquele ditado que até louco rasga dinheiro, e eu estou começando a acreditar. Porque, olha só, olha a história, é um fato bem curioso. É um jogo chamado Flapsburg, não sei se algum de vocês da rádio... Eu jogo. Ah, a Robertinha joga tudo, se tiver tarô, eletrônico online, ela está jogando. Eu jogo Candy Crush, Hay Day e o Fish. E o que você achou, Robertinha? Muito fácil, o jogo é extremamente difícil. Eu tenho hora que eu tenho vontade de pisar em cima e quebrar o jogo inteiro, meus celulares juntos. Exatamente, é isso que todos os usuários estavam achando. Qual que foi a intenção do pequeno Vietnamita, que foi o desenvolvedor desse jogo? Ele pensou em desenvolver um jogo pequeno, curto, que a pessoa, num pequeno tempo, ali na fila do banco, ali numa espera rápida, só jogasse alguns segundos, alguns minutos. Só que isso foi uma coisa muito repentina, isso virou um vício. Ficou no número 1 em todas as App Store, da Apple, do Google. Ficou o jogo mais baixado, assim, em questão de 10, 15 dias em top. Fatorando aí na casa dos 50 mil dólares por dia, só de anúncio. Para você ter uma ideia. E aí o cara desistiu, é isso? O cara falou, não quero mais isso para mim? Exatamente, e quando eu dei a notícia eu não acreditei. Aí questionaram o desenvolvedor por que ele cancelou o jogo. Foi aí, recente, nesse domingo passado. Ele falou que o propósito do jogo era, como eu falei anteriormente, a pessoa passou alguns minutos, só que ele viu que o jogo virou um vício. E as pessoas estavam passando mais tempo que o necessário no jogo que ele fez para não ser aquele vício extremo. Que as pessoas estavam estragando as vidas, só para julgar o jogo. Como a Robertinha falou, passa raiva. Imagina se o Zuckerberg inventa de parar com o Facebook e metade da população mundial se mata. Com certeza. Mas o pior, que sabe por que não se mata? Porque o que o pessoal está fazendo? Os viciados nesse jogo estão vendendo celulares que já tem o aplicativo no celular, no Mercado Livre, por até 10 mil reais. Você está brincando? Sim. O negócio é pior que cocaína. Você se mata. É ou não é, Edu? Exatamente. Tem até um leilão de 50 mil dólares com um iPhone 5S com o jogo Flatbread. Exato. Meu Deus, maravilha. Eduardo, show de bola, hein, cara? Muito bom, muito bom mesmo, viu? Queria agradecer você e toda a equipe da Poxnet por sempre abrilhantar o nosso Na Noite com notícias bacanas e diferentes sobre esse mundo digital, tá bom? Maravilha, Tiagão. Maravilha. Obrigado, viu? Boa noite pra vocês, hein? Pra todo mundo. Valeu. Esse foi o nosso querido Eduardo Godinho, ele que é diretor da Poxnet. Quer saber mais sobre a Poxnet, que tem internet banda larga, sistemas de segurança? Você é só ligar a 3232-3652. Na Noite, Ipanema.